Com o dedinho, abriu o placar, segunda partida que vem, jogando, terceira, jogando bem, mais uma vitória, essa especial sobre Gonçalves, né Dete? É especialíssima, meu ex-clube, meu ex-time, o Fast Mais, é um prazer muito grande ter jogado contra vocês, Gonçalves, e ter feito esse gol, e ter ganhado por 3x2, mais 3 pontos para a nossa equipe, uma equipe de guerreiros, e que demonstramos hoje, dentro do campeonato do C40, que futebol é conjunto, e nós demonstramos isso hoje, graças a Deus, com o prazer do meu amigo Artaban, que veio para brilhantar o nosso estilo de jogo, mais uma vitória, mais 3 pontos, somos líderes, líderes, um abraço, Fast Mais, tchau, 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 tchau. E Artaban, essa semana eu não bater o carro por lá não, né? Não, semana não, semana passada. Mas ficou tudo tranquilo, primeiro jogo, o que é que você achou do grupo? É, eu acho que o jogo foi bastante difícil, eles tiveram aposta de bola, tiveram mais volume de jogo, mas o futebol sempre pegando peças, nós fizemos 3 gols, que contou com a sorte também, e eu acho que pela maneira que a equipe se comportou dentro de campo, defensivamente, muita guerrida, a gente mereceu a vitória. Valeu, parabéns. Valeu, obrigado. Muito bem, Marquinhos, lindo gol, pegando de pé na direita, jogando no ângulo, é a sensação de um belo gol, Marquinhos? A sensação é de felicidade, né? Ganhando o pelotinho do campeonato, tem coisa melhor, né? Quem não botava fé? Esperar o 5-5, é assim, fica em primeiro lugar mesmo a volta, não. E o Gretinho de vitória, como foi? Pô, vai em Deus e... Tchau, 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 tchau. Tomei uma base, acabei fazendo um lindo gol, ficou com inveja de Marquinhos, colocou lá no ângulo. É, a esquerda chutei no gol, a bola foi no gol, a goleira aceitou, foi bom, graças a Deus eu dei minha equipe, aqui me olhe 3x2 aí, dois laterais, o fera, fez um gol, e a equipe saiu vitoriosa. E o Gretinho? Bora, G7! Tchau, 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 tchau. Muito bem, Corinha pediu pra falar, vai falar, Tempo de São João tem que encerrar cantando depois de uma vitória dessa. É, a gente encerra cantando uma musicazinha já plantando pro futuro. Então vai lá. O futuro é amanhã no forró do sossego, no forró do sossego a gente chega mais cedo. Meu bem, vamos lançar, você vem desse jeito, pedindo um beijo. Eu tô doidinho pra te beijar G7 Tchau, 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 tchau